Oi virginianos, vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem sol no ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Virgem Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, tá bom? Essa semana eu tô usando o Lenormand, tá? Depois que eu vou pro tarô comum, tá? Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá gente? Carta do buquê no fundo do baralho Vamos lá Carta do jardim, né? Ó, eu considero invertida, tá? Vou considerar tudo invertido, chicote invertido Carta do rapaz aqui Vou tirar mais uma Pra você já entender Carta do caixão Nem sempre é tirar a geléia pra você, tá Virgem? Impossível ressortar pra você toda semana Tem semana que não vai ser pra você, tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa Gente, sempre veja, por favor Bebendo um suco aqui Carta dos ratos no fundo do baralho Então, Virgem, aqui tá muito 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 claro pra mim A carta do jardim A carta daqui tem uma praça Sempre dá uma Uma energia de Encontro Tô sentindo que tem um encontro aqui Que você vai ter com uma pessoa Que você Vai ter com alguém Eu acho que é uma É uma pessoa que você já conhece, tá? Eu não encontro com uma pessoa nova, não O encontro que você vai ter com alguém Que o universo vai tirar Todos os obstáculos da tua frente Pra esse encontro existir Porque é muito forte Você não tá conseguindo ir até alguém Porque tem um monte de Obstáculos Tá? Principalmente pessoas Tá? Tem alguma pessoa aí do teu lado Que tá impedindo de você Se encontrar com alguém Porque a carta do chicote Ter saindo invertido Por isso que eu considero invertido Simboliza você saindo De um domínio de alguém Aí me vem a carta do caixão Me vem a carta do rato Aqui, o rato fala até de fofoca Tava a carta da raposa Também quando eu peguei, tá? Então tem alguma pessoa Do teu lado aí Muito maldosa Que tá impossibilitando Você se encontrar Com alguma pessoa Tô achando que você quer Uma outra pessoa Tá? O universo vai criar Uma condição Uma Uma ambientação Pra esse encontro acontecer E tirar essa pessoa Não dizem que seja Uma pessoa específica Mas pode ser um grupo de pessoas Essa pessoa específica Do teu caminho Pra esse encontro acontecer Tem uma cor de mão divina De intervenção divina E esse encontro Vai determinar O rumo da tua vida Porque tem um caixão aqui Tá? Vai determinar O rumo da tua vida Aí pode ser romance? Sim Mas pode ser corte de trabalho Você vai encontrar uma pessoa Fazer uma entrevista E não consigo ir Nessa entrevista O universo vai dar um jeito De fazer você ir E vai ser assim Um encontro Que vai mudar a tua vida Esse encontro Vai mudar a tua vida Tá bom? Vamos tirar esse oráculo aqui Que é o Goddesses, Gods and Guardians E depois a gente vai pra outro oráculo Depois a gente vai pro Tarou Tinha alguém te dominando aqui Que não fazia você Se encontrar com essa pessoa Vamos dizer que seja uma pessoa Pode ser um grupo de pessoas, tá? Algum de vocês é cor de família Uma pessoa da tua família Que você não tá conseguindo ver Pode ser uma coisa de romance Ai, quero outra carta Essa carta tem uma palavra aqui Que eu não gosto de pronunciar aqui Que eu tô cheio de coisinha, gente Isso aqui, ó Encare a sua sombra Mágica da terra Tem uma coisa de mágica aqui Que vai acontecer Isso aqui tem uma coisa De uma pessoa te dominando Ó, eu abri aqui Aqui tem uma coisa de uma pessoa te dominando Algum de vocês é romance Amor eterno Aqui pode ser amor eterno De uma pessoa da tua família Uma amizade Que você quer encontrar Mas a maioria das vezes é romance É com a Frodite aqui, tá? Então aqui pra algum de vocês Vai ser uma coisa de romance Você tava querendo ir até alguém Na questão de romance Não tava conseguindo O universo vai criar uma situação Não deixa Uma intervenção divina Pra você Fazer você sair do domínio De alguém De alguém Vou tirar esse oráculo aqui também Que é o Message from Heaven E a gente já vai pro Tarot, tá? É meio que assim, ó Segure-se Segure-nos em seu coração Não em sua casa Nós vamos Está Nós vamos descomplicar Como se fosse assim Tá? Nós vamos descomplicar Tá vendo? Vamos ver com Arcanos maiores O Eremita Para uma pessoa sozinha O Eremita fala de sabedoria Vai acontecer alguma coisa Que essa pessoa específica Vai sair do teu caminho Pra você poder ir nesse encontro Um louco É uma nova jornada O que que eu falei lá no início? Que esse encontro Vai mudar a tua vida Um louco é uma nova jornada Recomeçar do zero Vai mudar a tua vida Esse encontro Estou falando Eu falei pra vocês A torre É uma intervenção divina Estou falando A gente adora Quando eles confirmam É uma intervenção divina Não tem como fugir da torre Eles te ajudando aí Esse encontro é um encontro muito forte Destinado O diabo Aqui nesse baralho Então A pessoa agarrada em você É uma pessoa É uma pessoa Que Um monte de vocês é romance É uma pessoa dependente emocional de você Que agarra em você Não quer deixar você ir É uma coisa de obsessão O julgamento A hora da verdade O julgamento Fala da hora da verdade Vai Tomar um Você vai ter claridade Sobre uma situação aí Rei de ouro Fala de responsabilidade Algum de vocês Pode ser uma questão de trabalho Tá? O louco Isso aqui fala até de fofoca A carta do rato Também faz fofoca A carta do rato Fala de Uma coisa suja O louco A estrela Gente Ela fala de uma ajuda Do universo Fala exatamente disso De uma ajuda do universo Eu adoro essa carta Acho linda É a minha carta preferida Do tarô Espiritualidade Nove de pausa Resistência Você não tava conseguindo Essa pessoa tava dificultando demais Você não tava conseguindo Você tava tentando Dez de copo É uma coisa que te faz muito feliz Essa pessoa A pessoa Pode ser um trabalho Mas se for um trabalho É uma coisa que te faz muito feliz A carta foi de completude emocional É o que eu sempre quis É tudo o que eu sempre quis A força O que mais? Quatro de ouro A pessoa te agarrando Sabe Essa pessoa aqui Ela tá fazendo sacanagem Ela tá fazendo sacanagem Eu não sei quem é na tua vida aí Que não quer fazer você sair das garras dela Não quer Será que é uma pessoa que tinha sorte Segurando Seis de pau Seis de pau Sabe Você é uma pessoa Muito dependente emocional Se for uma questão de romance É uma pessoa dependente emocional Bota um monte de responsabilidade Nas suas costas A carta fala de nominação A carta do chicote pra mim Peraí Deixa eu ajeitar aqui Minha roupa O sol fala de sucesso Essa pessoa vai receber Alguma mensagem Ela vai desgrudar de você Vai desgrudar de você Pode ser ele, tá? Peraí, gente Você quer muito isso Essa pessoa Essa oportunidade Eu quero muito isso Então a gente fala de um coração partido Ó, essa carta aqui Encare sua sombra Simboliza Ainda mais tem uma cobra aqui Uma cobra fala Uma pessoa duas caras, né? Que você vai conhecer Um lado dessa pessoa que você tá aí Onde é que seja romance Que você nunca viu na vida Um lado extremamente controlador aqui Que vai te assustar Ou seja, ela já conhece também, né? Ai, Gipal É uma coisa que te excita Você aqui faz paixão Se for uma pessoa Tem paixão De repente Se for uma coisa de romance Você pode estar casado Com alguém E uma coisa de outra pessoa Que assim Contra com essa pessoa Pra resolver a tua vida Esse caixão fala de finalizações Pra mim também Esse treino de espada tá aí Gente, algum de vocês É coisa de família É um filho É uma filha Que quer ir até você Não tá conseguindo ir, tá? Não tá conseguindo ir Ou você quer ir até o teu filho Ou você quer ter o teu filho Tem uma pessoa te prendendo Ah! Larguei aqui Nem tinha visto Oito de espada Surpresa Surpresa Ó, amarrada Esse treino de espada Tá aí E esse encontro Se for uma questão de família Do teu filho Do teu filho Do teu pai Mas esse encontro Vai mudar alguma coisa aí Na vida de vocês De lá Acaba o canoá de pau É uma coisa que você quer Ai, tá tendo choro Aqui Muita emoção Já tenho Três cartas de copas Muita emoção O diabo Essa pessoa agarrando Você aqui Ai, rainha de copas Rainha do amor É uma pessoa dependente Emocional De você Rainha de copas É uma coisa boa, né? Mais copas Nove de copas O que mais? Dez de espada Finalização De uma situação dolorosa Pra você A morte Gente Ó O que que eu falei Pra vocês O que a pessoa Você vai se encontrar Com alguém Tá? Vai se encontrar Com alguém Romance ou não O que essa pessoa For falar Pra você Que a rainha de espada É a rainha da comunicação Vai finalizar Uma questão Na tua vida Então aqui Por exemplo Se for romance Eu tô casada Com uma pessoa Que me domina Pelo que eu tô vendo Tá? Se a pessoa Fala assim Sim, eu fico com você Vai pedir Se eu terminar Meu casamento Você fica comigo Fico Vai finalizar Uma situação Na tua vida A morte Fala disso Tá? Aqui pode ser Uma oportunidade De emprego Essa pessoa Que vai bater O martelo Mesmo se for um homem Essa rainha de espada Que vai bater O martelo Tá? Vou deixar aqui O que que essa rainha de espada Tá com a morte? Esse sim Vai mudar Sua vida Esse encontro E esse sim Vai mudar Sua vida Dois de espada Carta da negação Essa pessoa aqui Ô Olívio Essa pessoa aqui Ela vai ser curta E grossa Ó Só com a questão De romances Eu só fico com você Se você finalizar mesmo Esse casamento Se você não ficar Me enrolando Você não vai Eu não vou Eu vou te bloquear Dois de espada Tá me dando uma energia Você não tem mais acesso A essa pessoa Então aqui é uma pessoa Que vai dar Essa resposta aqui Mas não vai ficar De brincadeirinha não Se for uma questão De trabalho Ó Você quer Você quer sair desse trabalho Pra entrar na minha empresa Vai ter que Vai ter que Não que ralasse Vai ter que trabalhar direitinho Vai ter horário bonitinho Tal, 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 tal Então aqui Essa pessoa vai bater o martelo O hierofante Fala de comprometimento Também Comprometimento Mas é uma carta Também faz casamento Vai ter que terminar Esse casamento aí Quem mais Essa gente Fala com a morte Vai rolando não Cinco de ouro É a carta Do abandonado A carta Do perda financeira Se não Eu vou te abandonar Eu vou te deixar mesmo Essa rainha de espada Que não tá Brincadeira não Ou virgem Vai Vai pedir Comprometimento Da tua parte Vai pedir Comprometimento Da tua parte Você não vai meter O pé Não Pessoa que pode Te amar muito Mas ela não vai Ou ele Não vai Aceitar Migalha não Ó Quatro de copo Não vai aceitar A migalha não O que mais aqui Essa rainha de espada Do morte A torre Se você Faça a rainha de espada Aqui Porque eu não sei Com quem que eu tô falando Que pode tá vindo Esperado De repente É uma pessoa Que você conhece Que vai vir até você Tá Vai aparecer Do nada aí Vai falar com você Saber da tua resposta Aí Vai aparecer Do nada A torre também Fala de você Ó Você vai ter que cortar Essa situação Na tua vida O carro Fala de progresso O carro Fala De situação Progredir O carro Fala de viagem Pode ter uma distância Envolvida Aqui Então de repente Essa pessoa Que tá impedindo Você o encontro De outra Ela nem dessa Provavelmente nem sabe Que você vai se encontrar Com essa pessoa Tem uma distância Que você não pode Experimentar Ah vou ali amanhã Não Que mais Que dificulta mais ainda Pra algum de vocês Tá bom Só que o carro Também fala De você passar Por cima Das adversidades Rumo ao teu objetivo Nossa Rainha de ouro Com sete De espada Seia de copo Fala de reconciliação Com o ano passado É Algum de vocês É Algum de vocês é uma pessoa Que eu tô falando Uma pessoa que você vai Você já conhece a pessoa Se for questão de romance Por exemplo Aqui estão vários cenários Tá gente Sua tua família Amizade Oferta de emprego Oferta de emprego De repente você tá mal Das pernas Financeiramente Isso aí era uma coisa Que você queria muito Só que essa pessoa Vai te pedir Comprometimento Se for emprego Tá E por algum motivo Você não consegue Nesse negócio Nesse De repente é longe Essa oferta de emprego Você tem que fazer Um processo seletivo Em outro estado Você não consegue Tem alguém te impedindo Mas você vai conseguir O mundo fala De viagem Fala de finalização De um ciclo longo Da tua vida Uma nova jornada Aqui virgem É recomeçar do zero Do zero É uma mudança Uma grande mudança Na tua vida Grande mudança Na tua vida Um novo ciclo Tá vindo aí O julgamento Quanto Quatro de copas O julgamento fala De você encarar A verdade também O carro Então aqui É uma situação Que você resistiu A não querer Mas eu só vivi assim Se for uma conexão Romântica Ou uma carreira Que você queria Seja lá o que for Viver na apatia E no julgamento Isso significa Que eu não quero Viver assim Quatro de paus Fala de Amizade Algum dia Pode ser a questão De amizade Mas também faz Casamento Fala de uma situação Estável Fala de encontros Sacado Fala de encontros Pra mim O julgamento Duas vezes Foi o imperador Aqui Fala mais Os amantes Isso aqui é um julgamento Para as duas pessoas O que o julgamento Fala Gente Eu sempre falo Aqui também É Karma Se for questão De romance Vocês estão Se reunindo De novo Por merecimento Porque Dois julgamentos Eu já estava Desconfiando Quando sai Vezes Duas vezes Assim pode simbolizar Para duas pessoas Amantes Fala de encontros De almas Também Mesmo se não For romance Tá Mas aqui Um de vocês É romance Mesmo Vocês estão Prontos Para se unirem Já Vocês aprenderam Tudo que deveria Aprender Para a conexão Existir Como eu sempre falo As pessoas Não ficam juntas Porque é metade Da alma Nós somos um Não Tá Dinâmica de chama Gêmea Por exemplo Essa palhaçada Eu sempre vou ter Que falar isso Gente Na tiragem de vírus Tem um monte De gente que comenta Ai É minha chama gêmea Ai meu Deus do céu Putz Eu sempre tenho Não É por merecimento Se não é metade De ninguém Não Muito bonito Esse amor Três de pausa É hora de agir Mais uma Para finalizar O tarot O que eu vou tirar Aqui Aqui eu não vou tirar Antes do romance Não Porque está muito Misturado Muitos de vocês Sonham É outra coisa Seja de pausa De vitória Vitória De reconhecimento De uma pessoa Em destaque Oito de espada Com a rota Da furtura Você não consegue Tirar isso da cabeça Porque é É programado Para entrar na tua vida Por isso que você não consegue Tirar da cabeça Seja lá o que for Programado Nós temos o livre-arbítrio Você pode desistir Vou tirar esse Long-term Oracle E eu acho Que eu vou tirar Olha o 16 Três também Fique aí Gente Os oráculos São super importantes Assistência Com acesso É necessário Perguntar Perguntar e aceitar Ajuda Para você poder Receber Tá Tá falando de você Pedir ajuda É necessário Perguntar Perguntar e aceitar Ajuda Para você poder Receber E você irá Receber Quer dizer Aqui pode ser Pode ser que De repente o universo Vai colocar alguma Pessoa na tua vida Que vai te ajudar Fazer essa pessoa Desgrudar de você Para você ir nesse encontro Tá De repente Sei lá Aí eu não sei Aqui tem uma coisa De Uma pessoa vai aparecer Vou dar um exemplo Vamos dizer que você esteja Casado com essa pessoa Essa pessoa bota um monte De responsabilidade De filho Nas suas costas Coisa que poderia Dividir com ela Ou ele Aí você nunca consegue ir Porque filho é prioridade Gente Sempre né Aí você vai botar Uma outra pessoa De confiança Na tua vida Um amigo Vai aparecer aí Muito responsável De confiança Vai fazer você cuidar Dos filhos Enquanto você Faça esse deslocamento Aqui Estou dando um exemplo Tá Solte o velho E descanse Estou falando Você vai soltar Isso tudo aí A situação Então vou botar No título do vídeo Esse encontro E esse sim Vai mudar Sua vida Para o completo Vão mudar Sua vida Para o completo E tem uma mãozinha Muito forte Da espiritualidade Para isso acontecer Esse encontro Sonho e jornada Essa carta para mim Fala de uma nova jornada E uma viagem Ou uma viagem Ou as duas coisas Algum de vocês Tem viagem envolvida mesmo Abaixe seus escudos Alguém sai da negação Sabe a criação Dentro da situação corrente O caso de sabedoria Aqui está simbolizando O caso de sabedoria Que você É um caso de aprendizado Por isso que saiu Dois julgamentos aqui Vocês aprenderam Tudo o que deveriam aprender Se for questão de romance Até se for questão De família Conexão De alma De uma pessoa De outra família Amizade Troque de pele Revista-se De alegria E luz Vai ser um encontro Bem legal Com essa pessoa Tá? Deixa nos comentários Aí que vocês estão Querem fazer O que eu quero saber Gente, eu leio tudo Tá? Mesmo que eu não curto No comento Eu leio tudo Tá bom? Semana que vem Eu volto com mais tiragem Para virgem Um beijo Tá bom?